Então, o objetivo principal do FliSol Guarulhos 2012 é trazer para o debate as questões de software livre, de inclusão digital, de cultura digital na cidade de Guarulhos, na região do Alto Tietê. Poucas pessoas ainda têm acesso a esse tipo de debate e pouco conhecimento sobre o uso e produção de softwares de código aberto. Além dessas atividades, nós estamos, com esse evento, tentando propor para a prefeitura modelos e formas de políticas públicas de uso do software livre na administração pública e também para as pessoas em geral, no ambiente doméstico. Como é difícil a gente falar para cada pessoa, para cada cidadão, sobre a importância do uso do software livre, e de suas aplicações. Então, a gente opta por chamar para uma discussão coletiva como essa e disponibilizar pessoas que têm experiências práticas e que possam compartilhar com todo o público da cidade, das organizações sociais e das escolas técnicas e federais da região. A Prefeitura de Guarulhos tem um projeto de inclusão digital chamado Telecidadanias. Então, ela tinha necessidade de customizar uma distribuição Linux que fosse compatível para todo o processo de inclusão digital na cidade. Ela customizou as distribuições do Ubuntu e Linux Educacional e construiu uma distribuição que fosse diretamente ao encontro das necessidades do processo de inclusão digital de Guarulhos, da cidade de Guarulhos. O Guarulhos acabou resgatando todo aquele processo que começou com o SACIX, que foi um dos softwares criados para administração de telecentros, para aplicação de telecentros. Acabou resgatando aquilo e começou a aplicar até com um certo avanço em relação à qualidade, em relação ao atendimento às pessoas com certos tipos de deficiência. Então, Guarulhos hoje pode dizer que tem uma distro local. E eu acho que isso é o portal para aquilo que nós estamos começando a chamar de Guarulhos, a nova rota do software.